Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti Diga, cante, vem Eu quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito vem, diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Desça para ele, desce ele aqui Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Diga, eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Diga, eu quero viver Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vamos queimar por ele Vamos queimar por ele Vamos adorar a ele Vamos exaltar a ele Diga Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo E se enreia E se enreia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Diga E se enreia E se enreia Vamos queimar por ele Vamos queimar por ele Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito, desce com o fogo Desce aqui, Senhor Queima minha vida Queima tudo que não provém de Ti, Senhor Pode entrar, pode entrar A casa é Tua, a casa é Tua E se enveia, se enveia Santo Espírito Santo Espírito, desce com o fogo Santo Espírito, desce com o fogo E se enveia, se enveia Santo Espírito, desce com o fogo Deixar as situações Queima, e se enveia E se enveia Chega Santo Espírito, diga Santo Espírito, desce com o fogo Quem prociste, vem ver-te Sem mente OFRENSE E a ché E todos foram cheios Todos foram cheios 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 Cheios, cheios, cheios Dime essa merdida Dime essa merdida Dime essa merdida Dime essa merdida Dese aqui, Jesus Seja Deus no fardo Seja do campo Seja Deus no fardo